Olá, boa tarde pra você, telespectador do programa Show do Bronca. Pessoal, tem de tudo aqui na Delegacia de Polícia Civil de Santa Inês. Veja só essa história. A Polícia Militar, ontem, por volta das 9, 10 horas da manhã, conduziu um jovem de apenas 19 anos. O nome dele é Felipe Bezerra Correia, morador do bairro Sabac, onde o mesmo teria ingerido bebida alcoólica e, segundo informações, de que ele também estaria drogado. Olha só o que esse jovem fez. Ele começou a torturar um animal, um gatinho, onde acabou matando o animal. Segundo informações de populares, o mesmo estava torturando desde cedo o animal. Segundo as testemunhas que estavam lá, falaram que iriam chamar a polícia. E daí, então, veio o recado dele. Pode chamar, que eu não tenho medo de polícia. Aguardou, a polícia compareceu ao local, conduziu o Felipe, que foi apresentado aqui na 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, sem lesões corporais. De acordo com informações da própria polícia, a ficha do Felipe já é bastante extensa aqui pela Polícia Civil. De acordo com as testemunhas que estão aqui pela Polícia Civil. De acordo com as testemunhas que estão aqui pela Polícia Civil. de acordo com as testemunhas que estão aqui pela Polícia Civil. De acordo com as testemunhas que estão aqui pela Polícia Civil.